Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena, rapaziada. E hoje ele estraga um deck que, olha, eu não vou falar que era muito pedido por vocês, porque ele é um deck que meio que ressurgiu das cinzas nesse final de semana que passou agora, tá? Esse deck acabou tendo um resultado bem legal num showcase, né, do Standard do Magic Online e eu resolvi trazer uma versão dele aqui pra vocês, tá? Esse aqui é o deck de runas, pessoal, eu não sei se vocês lembram dessa cartinha aqui lá de Kaldrein, eu fiz um vídeo sobre essa carta aqui, sobre esse deck, né, na versão desatualizada dele, apesar de que na época era uma versão saindo do forno, né, que é o campeão da forja runica. 3 manas 2, 3, quando ele entra em campo você pode procurar no seu grimório e ou cemitério um card de runa, revelá-lo, colocá-lo na mão. Se você procurar no seu grimório dessa forma você embaralha, você pode pagar 1 mana ao invés de pagar o custo das mágicas de runa que você conjura. Runa, no caso, são essas magiquinhas aqui, a gente usa 10 runas, essa dá mais 1, mais 1 e atropelar, todas elas entram e compram uma carta, são encantamentos de custo 2, essa dá mais 1, mais 1 e atropelar, essa dá mais 1, mais 0 e ímpeto e essa dá vínculo com a vida, beleza? Então a ideia, originalmente, é você fazer o campeão ficar baixando uma runa e aí você compra uma carta, porque ela entra em campo, aí você compra uma runa e baixa uma runa, e aí você compra uma runa e baixa uma runa, é uma parada meio pote da ganância do Yu-Gi-Oh! pra quem conhece o meme. Acontece que nós temos uma cartinha nova aqui de Kamigawa, que é o Naturalista Jukai, 2 manas 2, 2, vinculo com a vida, as mágicas de encantamento custam 1 a menos pra ser conjurada. Se nós temos essas duas criaturas juntas na mesa, essa faz com que todas as runas, que são encantamentos, custam 1 mana só, e essa aqui faz com que elas custem 1 mana menos. Então você faz as runas de graça, literalmente pagando 0 mana pra fazer. Então o deck vai estormar. Então sempre que você faz um encantamento, você coloca o marcador mais 1, mais 1 na criatura alvo, aqui quando faz encantamento ela ganha mais 1, mais 1, aqui quando faz encantamento cria uma ficha e assim por diante. O deck é uma festança completa, mega divertida e super consistente de jogar, beleza? Eu tive que batalhar muito pra chegar numa lista que seja bacana desse deck, ele é muito forte no melhor de 3, no melhor de 1, eu não tenho certeza se ele é a melhor opção, tá? A minha sugestão é que se você for montar esse deck no melhor de 1, vai com calma. Aproveita que muitas das cartas do deck não são raras, teoricamente você tem isso aqui de raro e isso aqui também, vai. O resto do deck é comum e incomum, então se você for montar, vai aos poucos e vê se é isso realmente que você quer, assiste outras pessoas jogando e tal, porque dentro da minha experiência pelo menos, eu sofri bastante pra conseguir fazer esse deck funcionar, cara. A hora que ele começou a ganhar ele não parou, mas assim, foram várias mudanças, tive que colocar essa carta que não tava na lista, tive que mudar a quantidade de runas, quantidade de encantamentos, a versão inicial que eu peguei não funcionou tão bem, mas essa aqui já tá bem melhor, tá? Andrézão, quero comprar as cartas desse deck pra montar ele no Magic Físico, ou quero comprar ali, sei lá, um pacote de pré-lançamento, quero comprar um Shield, uma Deck Box. Rapaziada, a X-Place é uma ótima loja pra você comprar essas paradinhas, tá? O motivo 5 é o cupom de desconto que te dá 5% de desconto, lembrando que eles te dão mais 5% de desconto se você comprar no Pix ou na Transferência, Depósito, então confere lá porque você consegue acumular descontos e aproveitar o preço do site que já é muito bom. Pra São Paulo, eles enviam via Motoboy até no mesmo dia, beleza? Valeu? Espero que vocês gostem do gameplayzinho de hoje com o Naya Runas. Vamos lá. Palavras cruzadas acalmam? Ok. Vamos... Vamos de você primeiro, né? Procurar no meu Grimório. Eu vou pegar aqui a Runa Vermelha, porque eu tenho uma mana verde só, né? Não tô tão interessado em gastar minha mana verde com isso. Se meu oponente baixa uma criatura, meu próximo turno pode ser interessante. Não. Tá. Ok. Tá bom. Posso fazer um confronto aqui também, que não é nada mal. Pra criar valor, pode ser útil. Né? A alternativa seria fazer você e você. Hum. Talvez seja até melhor, né? Sei que é ruim perder, mas eu tô curtindo ver que não sou só eu que tenho bad matches o dia todo. Não, é normal, mano. Normal. É bem normal. Todo mundo vai ter um dia que as coisas não estão funcionando no match. Não tem jeito. Mexeu no deck? Sim, sim. A gente mexeu no deck e as coisas estão melhorando. Vamos lá. Tá bom. Ok. Vamos começar com você. Né? E eu vou colocar... Bom, ele pode matar isso aqui no próximo turno, teoricamente. Então eu vou colocar aqui pra gente dividir um pouquinho, tá ligado? Tá ligado? Nossa, tô ouvindo uma barulhada de chuva. Eu não sei se tá chovendo aqui, não. Peraí, tô mutado. Caiu o mundo aqui. Eu vou tirar as roupas do varal rapidinho e já volto. Pronto. Não era bem tirar as roupas do varal, era tirar o varal da rua, né? Mas enfim. Conseguimos ganhar nesse turno? Vamos ver. Ele pode estourar um sangue. Tá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Peraí. Posso fazer você e aí tudo custa zero. Colocar um marcador. É, eu boto a marcador na que tem atropelar. Aí eu consigo fazer você pra zero. Lifelink pode ser aqui. Tentar crescer o que tem atropelar. Mano, a verde tá em falta. Eu posso fazer você. Se a live caiu, já sabe. Caiu a força na casa do André. Foi tipo isso. Mano, vamos lá. Aê, conseguimos. Beleza. Beleza, beleza. O deck rodou. É isso. Esse é o Storm, mano. Perfeito. É exatamente isso que eu quero mostrar. Com direito ao mundo caindo. Eu não sei se o áudio tá muito ruim pra vocês por conta da chuva. Tipo, a ideia é que meu microfone seja bom o suficiente pra que vocês não estejam ouvindo o barulho da chuva. Eu espero que não esteja atrapalhando. Mas se estiver atrapalhando, vocês me avisam que eu diminuo um pouquinho mais o ganho, tá? Planeja trazer esse hack do Sacrifice de Artefatos pro canal? Sim. Pretendo sim. Adams. Joga magique. Lava. Passa. Tira a roupa do varal. Faz café. Um streamer completo. Um streamer completo. Um homem completo. Muito obrigado pelos 20 reais, mano. Tamo junto. Tá limpo, sem ruído. Perfeito. Valeu. Pelégolas. Caraca. Pô, como é que eu vou ganhar do maluco que é a união do Pelé com o Légolas? Pô, não tem jeito. Que isso, cara? Como é que você ganha do Pelégolas, cara? Pô, quero conceder o jogo só pra parabenizar o meu oponente pelo nickname, cara. É o Pelégolas, cara. Que isso? Tá maluco? É o Pelégolas, cara. Simplesmente o Pelégolas. Descartar um dos campeões aqui. Eu preciso comprar um terreno, mano. Um terreno desvirado. Qualquer terreno do meu deck entra desvirado agora. Não, cara. Tinha que ser um terreno aqui. Ai, tinha que ser um terreno, mano. Ah, meu Deus. Tem que tirar você e bater três. Melhor que isso, só o Gandalfinho Gaúcho. Meu Deus do céu. Vamos lá. Tá bom. Pode descartar isso aqui. Foco. Volta em mim. Foco. Voltou? Voltou. Não toca nela. Não toca nela. Isso. E eu não tenho nenhuma carta da minha mão conjurável, apenas. Apenas não tenho nenhuma carta porque eu não comprei um terreno. Acho que o jogo vai acabar por conta disso. O Mara Dumbledore. Muito bom. O Mara Dumbledore. Tá bom, mano. Eu ainda consigo tentar se eu comprar os terrenos. Isso, jogo. Vamos lá. Nos dê uma chance. Vou botar o marcador aqui, eu acho. O Mara Dumbledore. No próximo turno eu consigo estormar. Meu Deus. Vai começar a bater por cima, não? Ok. Então a gente faz você. Agora tudo custa zero, né? Procurar no meu Grimório. Vou buscar a runa que dá atropelar. E vamos lá. Eu vou ter que tentar jogar aqui. Porque eu não queria perder esse bicho aqui. Vamos começar com essa aqui. Tendo atropelar. Criando um bicho, né? Colocar o marcador aqui. E vamos continuar o trabalho, né? Por que custa zero? O Naturalista faz custar um a menos. Isso aqui faz custar uma mana só, entendeu? Vamos tentar bater aqui, né? Mas... Mas... Masamiui. Muito obrigado pelos dois meses de sub. Tamo junto. Obrigadão. Bom, vamos passar aqui o dano, né? Vamos ver se rola. Tá bom. Ok. Eu vou tentar matar esse... Aqui. Não, eu consigo matar os três, na verdade, né? Beleza. Ele levou meu bicho embora. LoLT vai a quatro marcadores. Ele consegue criar mais duas aranhas. Mas pra mim tá tudo bem. Porque o meu principal problema era esse necrófago aqui, né? Não valia o ataque? Valia. Valia o ataque pra mim. Com certeza valia o ataque. Principalmente considerando que ele tem uma global no deck. Ele pode fazer agora, por exemplo. E aí... Aí mesmo que eu não ganhe. É que eu não tô comprando bem, né, mano? Infelizmente. Agora, por exemplo, não tenho o que fazer. Eu tenho que baixar essas duas. E passar, né? Próximo turno, quem sabe eu consiga bater. Vamos ver. O problema é que agora nem o Scald fica bom pra mim, tá ligado? Nossa senhora. Floripa é incrível, mano. Caiu o mundo por, tipo, dois minutos. E agora já tá de boa, já. Caraca. Bom, não tenho o que procurar, né? Ele não tem runas no deck. Um outro desse aqui, talvez, fosse a única coisa que me salvasse aqui. Já pensou em se tornar pro player? Não, mano. Jogar Magic competitivamente não é minha praia, tá ligado? Eu não ganho mais. Beleza. Vamos pra próxima. Pelégolas é o nome dele, mano. Não tem como. Pelégolas é o... É o rei da arquearia do futebol e do Magic, né? Pelégolas é um ótimo nome, mano. Deu a lógica, né? Vamos ligar isso aqui, né? Então, turno dois, você. Deixa eu passar você pra baixo. Não, não faz um carne sal, nem um vira-olho, não. Por favor. Ai, meu Deus, mano. Chato pra caramba enfrentar esses decks, cara. Comprei umas tranqueiras na Amazon e usei o seu link. Muito obrigado, Alan. Tamo junto, mano. Obrigadão. As duas cartas que eu falei que ele não queria, ele foi lá e fez. Que eu não queria que ele fizesse, ele foi lá e fez. Se o Pelégolas é um arqueiro e o Pelé é um atacante, o Pelégolas seria o famoso goleiro linha. Caralho, Haderob. Você transcendeu agora, mano. Porra, foi uma puta sabedoria desbalanceada isso aí, tá? Gostei muito, cara. O oponente perdeu o land drop, mas isso aqui é terreno, né? Ih, tá batendo. Se ele não tirar essa naturalista da mesa, ele vai ter problemas. Ih, lá vem Dumus Car. Dá pra ganhar nesse turno? Não, tô nem zoando, tá? Tô nem zoando, não. Se eu faço você... É que ele... Putz, ele pode ter a Dumus Car no próximo turno, né? Mas eu preciso usar essas cartas que estão aqui, né? É, eu vou ter que fazer isso aqui. Não tem jeito, vou ter que fazer isso. Marcador. Pelo menos eu vou comprar um monte de cartas. Eu preciso comprar uma runa que dá ímpeto. Outra, no caso. Não, tem mais uma chance. André do céu, me ajuda. Pra um novato, melhor jogar Alchemy ou Standard? Acho que Standard. Eu não sei, mano. Só a minha opinião. Alchemy, teoricamente, é mais seguro. Os dois são muito próximos, na real, mano. Tipo... É que eu acho que é mais acessível o Standard. Ah, ele achou o terreno branco desvirado e vai fazer a Dumus Car, cara. Porra, que injusto, bicho. Que injusto. Que injusto. Ah, velho. Economizei um de dano, tá ligado? Que sorte, hein? Dá pra eu ganhar nesse turno? Não dá, porque ele vai fazer alguma coisa aqui. Faz isso aí, mano. Faz isso aí, faz isso aí. Não faz sentido, né? Tá, beleza. Imaginei. Tá. Você. Vamos pegar a vermelha. Estamos indo, mano. Você veio atrasado. Cara, por um de dano não vai dar, né? Ai, ai, ai. Por um de dano não deu. Ele vai a um de vida. Comprei o pacote de boosters do Alchemy pensando que eram 15 boosters de Unistrad. Putz. Acontece, mano. Tá bom. Vai exilar meu bicho. Cria um 3-2. Tá de boa. 3-2 ainda te mata. Ok? Se você pegar um terreno desvirado. Fizer isso aqui no meu bicho, eu ganho. Tô aqui sem luz. Toda vez que eu mudo de cômodo, eu tento ligar a luz e percebo como eu sou burro. Normal, mano. Ah, beleza. Faz isso, mano. Não, isso não. Ah, não, cara. Não acredito. Tá, vamos ter que fazer então você. Você. Cara, se eu comprar exatamente a runa vermelha, eu ganho. Não. Droga. Cinco manas. Vai lá. Qual é a boa? Outra do Muscar? Conseguimos. Faça chuva, faça sol. O que importa é não enfrentar o Pelégolas. Nosso problema é o Pelégolas. Não, mas ganhar do Pelégolas também é querer demais, né? Eu tô de boa em ser, tipo, o segundo melhor jogador do mundo depois do Pelégolas. É assim, é Paulo Vitor Damos da Rosa, Pelégolas e eu. Eu tô de boa, tá ligado? Tô. Fala, fecha em mim, boas-vindas. Legal essa mão sem criaturas, né? Voltei agora pro Arena depois de 10 anos sem jogar. Boas-vindas. De volta, né? Vamos manter. Deixa eu ver como é que vai ser isso aqui. Turno 1, você. Não. Turno 1, isso aqui, isso aqui. Turno 2, isso aqui. Acho que eu vou ter que passar isso pra baixo. Né? Provavelmente. Mas na play, na draw é complicado. Estamos contra o Bosco Warhammer. Apenas nicknames bons hoje. O Arena já existe faz 10 anos? Não, não, não. Ele voltou para o Arena depois de 10 anos. No caso, jogava Magic no passado e voltou agora. Pelo que eu entendi foi isso. Tu acha que vale a pena craftar algum deck budget do Goldfish? Ou esperar sair mais decks de Kamigawa? Tava de olho no teu deck de ninjas também. Cara, competitivamente falando, eles são decks legais, cara. Mas, tipo, provavelmente dá pra você montar alguma coisa melhor do que aqueles que estão lá, sabe? Só bater aqui primeiro, né? Estamos contra um Sultai. Não, Sultai não. Desculpa, um Abisan Encantamentos também. Eu vou pegar aqui... Cara, eu vou pegar um que dá ímpeto. Por mais que eu não possa fazer ele porque eu não tenho mana vermelha, né? Teoricamente eu posso se o meu oponente me deixar desvirar com isso. O deck de ninja é legal. Você pega mítico com ele. Só que ele não tá entre os melhores decks do formato, sabe? Você monta ele porque... Porque você acha divertido, saca? Neidré, é isso? Tá bom. Tem que fazer isso aqui primeiro. Comprar uma carta aqui, vamos lá. Preciso comprar terrenos, mano. Por favor. Não, cara. Terrenos. Vou pegar isso aqui, né? Andresson Silva. Meu Deus, mano. Esse deck aqui, ele me parece meio que Glass Cannon, tá ligado? É tipo um canhão de vidro. O deck é um absurdo. Ele bate muito. Só que ele acaba fácil, tá ligado? Ele acaba muito fácil. Coragem, hein, mano? Se eu tiver um bicho com ímpeto... É, pois é. Foi o que eu pensei. Eu vou fazer você primeiro. Tem algum deck control já com Camigal interessante? Você só postou água e tempo no YouTube. Porque control demora um pouco pra aparecer, mano. Porque como a gente não sabe ainda como é que o meta vai ficar... Não tem muito como você saber o que o control precisa controlar, entendeu? Por isso que sempre que o formato rotaciona ou vem uma coleção nova, os controles são os últimos que a gente vê funcionando. Porque ele não sabe ainda quais são as remoções que ele precisa colocar. Quais são as anulações que ele precisa colocar, entendeu? Logo, logo a gente começa a trazer uns controles legais aí. Leondré Messinete. Meu Deus do céu, mano. Vocês vão muito longe. Eu vou acabar... Eu não fiz terreno nesse turno, né? Tem que fazer você, então. Um Geskai inata. Pô, eu não encontrei nenhum terreno, cara. Caralho, como é possível, bicho? Meu Deus do céu, mano. Jesus amado. Bom, eu já sei o que ele vai fazer. Ele deve fazer aquela... Que exila tudo, né? Tá, eu vou tomar 5 de dano e vou pagar pra ver. Vai fazer o adeus, quem sabe? Não. Tá bom. Então ele jogou um bicho fora só, foi isso? Isso é um encantamento, né? Meu Deus. E aí, mano? Começar com você. Me inscrevi aqui. Apareceu? Exclamação... Dá um F5 na página G. Aí deve funcionar. O que que eu posso fazer aqui que é melhor? Isso aqui exila artefato ou criatura. Eu vou ter que fazer você. Ai, não. Pera aí. Eu não tenho mana... Eu não tenho as duas manas brancas, velho. Fuck. Tirar você do caminho. Fiquei sem a última mana branca. Tá. Mas vamos lá. O jogo não tá necessariamente ruim, cara. Valeu, G. Tamo junto. G, G, Snaya. Você é simplesmente o deus do magia que é. Ô, louco. Muito obrigado. Tamo junto. Você não acha que pelo meta atual o tempo extra não é melhor que esse tocar o reino? Eu tô achando, mano. É que a versão original do deck usava essa carta. Por isso que eu tô usando ela, entendeu? Bom, eu nem sei se fez muito sentido ele bater. Porque daí eu acabei ganhando vida aqui, né? Vai comprar uma carta. Focar em colocar sete encantamentos no campo. Tem razão, tem razão, tem razão. Eu sempre esqueço disso. Mas eu acho que agora vai dar bom. Quantos encantamentos eu tenho? Um, dois, três. As runas vão custar zero a partir de agora. Vou colocar o marcador em você. Vou buscar aqui da atropelar. Que agora elas estão custando zero manas. Vou botar no que tem aqui, lifelink. Acho que vai dar bom, hein? Ah, os esqueletos são obrigados a atacar. Pode crer, pode crer. Um, dois, três, quatro. Bom, isso aqui tá custando zero manas, né? Então... Vou botar aqui. Pega do cemitério? Não sei se tem no cemitério. Tem, tem. Pode crer. É melhor pegar do cemitério. Eu sempre esqueço, mano. Tá? Tem mais um terreno aqui. Vamos lá. Eu consigo exilar... Dois bichos dele, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Eu acho que deu bom, hein? Tirar você que tem vínculo com a vida. Aí, mano. Ah, isso aqui tem alcance, né? Talvez eu devesse ter tirado aquilo. Mas, enfim, não vai fazer diferença. Eu acho. Não, não vai fazer diferença. Caraca, absurdo, mano. Olha isso, olha a minha mesa. Tá doido. Aqui tem atropelar, né, velho? Aí não tem como. Tá maluco. Caraca. Damn. Foi, mano. Foi. É isso, cara. É isso, mano. Era disso que estávamos precisando. Finalmente, cara. Conseguimos pegar umas partidinhas legais com esse deck aqui. Massa. Massa demais. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe um like. E eu lembro sempre, claro, tanto do Dex Plays, que está na descrição do vídeo, quanto do nosso link do Padrim, que está na descrição do vídeo. É uma forma de você apoiar o nosso trabalho, é um projeto de financiamento coletivo. Você pode ajudar a partir de R$1,00 por mês. E a partir de R$5,00 por mês, você é colocado num grupinho do WhatsApp para trocar ideia com a gente, ter acesso antecipado aos vídeos, ter conteúdo exclusivo, sorteios mensais e muito mais. Beleza? Links na descrição. Muito obrigado por terem assistido. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E falou. E falou. E falou.